Música Eu adorava a plantação, a partura das coisas que tinha na roça, criar galinha. Eu tirava leite, eu dava meu marido, tirava leite, cuidava dos piseu, eu adoro tirar leite, só que os meninos cresceram, eles querem cidade, pra mim não deixar eles querem sozinhos, eu vim de novo. Debulhava milho pra tratar dos porcos, jogava milho, descascava o milho, pra jogar as espigas lá pra tratar dos porcos. Lá é tudo diferente, né? Você quer uma fruta natural, tem, você quer criar uma galinha, você cria. E eu gostava, levanta cedo pra mexer com leite e tudo, mas é bem diferente da cidade. Tinha aqueles balalhos que eles faziam de palha, de bambu, fazia aqueles balalhos, a gente ia colocando e enchia aquilo, enchia aqueles balalhos. Aí colocava, pegava aquelas batatas, lavava todinha. E tinha aquelas bancas que eles usavam pra bater arroz, quando colhia o arroz, batia. Na época de coeta eu cozinhava pros pião, fazia comida pros pião, mas fazenda é bem mais diferente mesmo. A gente tem mais opção pra fazer as coisas, é doce, é... A vida da gente na fazenda é bem diferente daqui. Igual o bolo, fazia essas coisas todo dia que tá andando. Aqui já não faz isso todo dia, que já ganha salário, paga aluguel, água, luz, tudo caro. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais.